Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com toda a segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem 20 mil reais em 30 dias. E o nosso tema de hoje é sobre um segredo do Skin Booster que muita gente ainda não sabe. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é esse segredo do Skin Booster e claro que a partir de agora você não vai mais cometer esse erro, vai saber o que é e quais são os tipos de Skin Booster. Gente, atenção, isso não quer dizer que seja uma aula de marcas onde eu vou recomendar marcas para vocês, ok? Bom, isso aí. Então prepare-se, pega aí já a sua caneta, o seu caderno porque a gente vai começar esse super conteúdo no podcast de hoje. Vamos então falar sobre os fundamentos do Skin Booster e tudo que você precisa aprender e por que é importante. Primeira coisa, você precisa aprender qual é a função fisiológica e farmacológica deste tratamento, ou seja, deste recurso chamado Skin Booster. Você sabendo isso, qual é a grande vantagem? Você vai entender como que ele age, né? Qual é a função dele nas camadas da pele e consequentemente você vai saber como você vai associar, em que momento você tem que colocar ele nos seus tratamentos, ok? Outra parte muito importante é você ter conhecimento dos produtos, né? Quais são os produtos que eu posso utilizar, o que nós temos, quais são as diferenças entre um tipo de Skin Booster e outro. Isso também vai te dar uma vantagem muito grande para que você saia lá na frente, não só personalizando o tratamento dos seus pacientes, mas também fidelizando os seus pacientes. Outro ponto muito importante é conhecer a fundo os benefícios deste tratamento. E eu já vou me adiantar aqui, né? Além de ser multi benefícios, você pode utilizar ele como um tratamento individual, você pode utilizar ele como um preparo de pele e você pode utilizar ele até como ressuscitação de um preenchedor. Já tinha pensado nisso? Tenho certeza que não, hein? Então, isso tudo você vai saber aqui junto comigo. A indicação, em que momento eu devo utilizar, doutora Adriana? Antes ou depois de determinado procedimento, né? Vou fazer uma harmonização facial. Eu não sei se eu faço antes, se eu faço depois. Qual é a minha conduta terapêutica, né? Que eu preciso ter. E algo que muitos profissionais pensam, que Skin Booster é tudo igual. Não importa se eu comprar da marca tal, da outra marca, desse laboratório, é tudo igual. Então, eu posso utilizar o mesmo para todas as pessoas? Na, na, nina, não. Esse daí é um grande erro e eu vou te mostrar hoje tudo sobre isso. E por que que todo esse conteúdo é muito importante para você que está aqui comigo? Porque um profissional da estética que domina este tema, ele vai conseguir preparar muito mais a pele do seu paciente, aumentando a vida útil de determinados tratamentos, de determinados procedimentos que terão maior durabilidade. Mas o mais importante, você vai fidelizar o seu paciente. Por quê? Primeiro, porque através do que você vai aprender aqui hoje, você vai aumentar a durabilidade daquele procedimento no seu paciente. Isso daí já é um ponto que ele já vai virar seu fã e vai te indicar muitas outras amigas, ok? Segundo ponto é o quê? Você vai fidelizar o seu paciente e você vai aumentar o seu faturamento. Porque ao contrário, né, de um procedimento, por exemplo, como um preenchimento de lábios, que o seu paciente vai vir fazer em você praticamente uma vez a cada oito meses, né? Mais ou menos essa média, ele vai voltar mais vezes no seu consultório para você realizar o Skin Booster nele, que vai aumentar a durabilidade daquele procedimento, vai aumentar o seu faturamento e fidelizar o seu paciente, ok? Bom, então, estamos prontas aí? Pega aquele caderno, pega aquela sua caneta e vamos começar então para o nosso conteúdo aqui científico, nosso conteúdo técnico que está incrível. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por alguns passos que eu separei, ok? Então, vamos iniciar passo número um. O que você precisa fazer, né? E aí nós já vamos diretamente na parte clínica, tá? Então, primeira coisa é aquela consulta completíssima com anamnese. E por que que isso é tão importante, doutora Adriana? Porque é exatamente na consulta onde você vai extrair todas as informações que você precisa para você entender quem você está tratando. Para que você entenda quais são as reais condições atuais da pele, do organismo, do metabolismo daquela paciente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma paciente, né? Que eu trato dela linda, maravilhosa, extremamente bonita e sempre com cabelo muito lindo. E como eu não tratava capilar, eu sempre via, e para mim, aparentemente, o cabelo estava muito bonito, né? E chegou um determinado momento que eu fui fazer um procedimento e que eu acessei o couro cabeludo dela. Gente, olha, realmente, uma paciente que estava com o couro cabeludo extremamente debilitado. Ela utilizava recursos como mega hair e tudo mais, mas algo ali não estava bem. Ou seja, a saúde do couro cabeludo dela não estava bem. Eu observei aquilo, perguntei se ela estava tendo algum acompanhamento, notei ali que tinha uma hipersecreção sebácea, né? Que já começava a ter ali, né? Um iniciozinho ali de uma patologia, de uma caspa. E ela me disse que sim, que estava tudo sob controle, que ela tinha uma profissional que cuidava daquilo ali. Enfim, passou. Depois de mais ou menos um mês e pouco, ela apareceu novamente na clínica. E aí, ela já tinha retirado tudo, né? E aí, eu comentei com ela, falou, é, realmente comecei a ter alguns problemas e tudo mais. E por que eu estou colocando esse ponto aqui? Porque muitas vezes nós vemos o nosso paciente na nossa frente e nós não fazemos uma anamnese da forma que deve ser. Então, você está vendo algo ali na sua frente, mas por trás pode ser que você esteja com uma bomba, relógio, prestes a explodir, tá? É muito importante você saber, você entender como está o metabolismo do seu paciente, da sua paciente, ok? Então, vamos lá. Como que você vai começar a fazer isso, né? Consulta, conversa com a sua paciente. Só que muitas vezes nós temos um desafio muito grande. O paciente não vai sentar na sua frente, vai chegar e vai abrir tudo pra você. E vai dizer que ela come muito doce, ela consome muito açúcar. Ela não vai dizer que ela vive, por exemplo, de fast food, refrigerantes, que ela fuma muitas vezes. Ela não vai dizer isso. A maioria das vezes, o que elas falam? Ah, eu tenho uma alimentação saudável. No final de semana eu saio um pouquinho, né? Ah, ok. Mas aí eu uso o seguinte recurso que eu vou contar aqui pra você. Você vai dizer o seguinte pra ela. Ah, ok. Perfeito. Então, vamos lá. Me conta um pouquinho. Em que horas que você acorda? Ah, eu acordo os seis da manhã, os sete da manhã, enfim. Tá. E aí, o que você faz quando você acorda? Aí ela vai começar a te contar. O que você toma no café da manhã? Ah, eu pego um pãozinho, passo uma manteiga, um café com leite e saio correndo. Então, ah não, eu já saio correndo pro trabalho. Eu paro numa padaria ou eu como um bolinho com café ou alguma coisa assim. E aí você vai indo. E na hora, no meio da manhã, o que você come? Às vezes, é uma profissional, por exemplo, que trabalha num escritório. Às vezes, é uma advogada que tá super estressada. No meio da manhã, ah, eu vou, pega um bolo com café ou pega uma barrinha de proteína. E aí você vai entendendo. Na hora do almoço, ah, como que dá, doutora? Na hora do almoço, como que dá? Às vezes, tô no meio de uma audiência. Às vezes, tô atendendo um cliente. Às vezes, tô num banco. E aí você vai indo, tá? À tarde, o que que é? Ah, às vezes, lá no escritório tem uma festinha e chega lá uma caixa de salgadinho, a gente come. Ou então, eu como um lanche qualquer e aí vai, né? E se essa paciente, por exemplo, de repente, não está nesse momento de trabalho e tudo, o que que ela come em casa? Será que é aquela paciente que fica o dia inteiro procurando coisa pra comer? Será que é aquela paciente que cozinha, mas adora aquelas coisas doces? Então, eu vou fazer um docinho, vou fazer uma sobremesa, vou fazer um pavê, algo assim. E aí você vai puxando. Chega à noite e à noite. À noite, meu marido adora pizza. Ah, então vocês pedem pizzas, vocês comem. Ah, então você sai pra comer. E aí você começa a montar o perfil desta profissional. Gente, na maioria das vezes, você vai ver que você tem uma paciente que ela come um excesso muito grande de carboidrato. E carboidrato é o quê? Carboidrato é açúcar, certo? Carboidrato vai se transformar rapidamente em açúcar. Você vai notar que ela tem uma baixa ingestão de proteínas, né? E aí eu tô falando de carnes, ovos, iogurtes, baixa. Baixa ingestão de proteínas. Você vai ver que muitas vezes ela está consumindo gorduras que não são gorduras boas, né? Que são aquelas gorduras que a gente não deveria nem passar perto. Só que você vai notar que isso não é uma exceção de final de semana. Não é uma exceção de uma vez por mês, e sim é uma constante na vida dela. Principalmente quando ela fica estressada, principalmente quando tá com TPM, e aí a TPM aumenta mais ainda, né? E aí já vem o docinho, aí já vem o chocolatinho, aí já vem o refrigerante, e por aí vai. Então, junta-se tudo isso com o quê? Com noites mal dormidas, né? Por estresse, ou às vezes se a paciente tem uma criança também pequena, tem filhos pequenos, a gente não dorme bem, né? Gente, eu com o Enso voltei a dormir depois que o Enso fez dois ou três anos, mais ou menos. Eu fiquei praticamente dois anos quando o Enso nasceu sem dormir, né? Então, acontece muito isso. E aí vai. Se essa paciente fuma ou se ela não fuma, então tudo isso vai influenciar diretamente em quê? Nas condições dessa pele. Na maioria das vezes, nós estamos lidando com pacientes inflamados, com pacientes que deveriam fazer uma desintoxicação no organismo, com pacientes que têm uma glicação muito alta. E isso acaba comprometendo, né? Acaba diretamente ligado em quê? Ao nosso colágeno. Outro ponto muito importante é vocês verem a questão do sol, a exposição ao sol, né? Muitas pacientes não têm noção, noção, que precisam utilizar filtro solar todos os dias. Elas acham que filtro solar é só quando vai ao clube, quando vai à piscina, quando vai à praia. E elas não utilizam todos os dias. Utiliza maquiagem, mas não utiliza filtro solar. Por exemplo, estou aqui agora, eu não estou com base, eu estou com filtro solar, por quê? Eu estou com ring light aqui na minha frente para fazer esse vídeo para vocês e estou com mais dois aqui na lateral. Então, eu estou o tempo todo recebendo o quê, gente? Raios de luzes. E ao contrário do que se pensa, não são somente os raios UV que vão causar envelhecimento na nossa pele, que vão causar hiperpigmentação, né? Quando nós falamos aqui, olha, do nosso celular, tela de celular, tela de computador, né? Televisão, tudo isso vai ter emissão de luz e que vai gerar aí, né? Uma hiperpigmentação na pele, por exemplo, ok? Então, é muito importante você avaliar tudo isso. O momento que você fez toda essa avaliação dela, né? Que você conseguiu captar todas essas informações, o que você vai fazer? Você vai colocar ela na sua cadeira, na sua maca e você vai fazer o exame clínico nessa paciente. Vai retirar toda a maquiagem dela, né? E a maioria das vezes você vai ouvir ela falar assim, Não, doutora, eu vim até você, então eu tomei banho e não passei nada no rosto. Tá errado? Cadê o filtro solar? E, gente, o filtro solar não é só de dia, tá? É à noite também. Por isso que eu falei em relação às luzes, Às vezes à noite, ah, mas eu tô em casa. Mas tá no celular, então tem que passar. E nós já temos atualmente filtros solares com ativos protetores das luzes, tá? Que a gente chama que é um protetor digital, né? Que é justamente pra gente utilizar contra a radiação que a gente é emitida pelas luzes de computador, de celular e demais luzes que a gente tem em casa, ok? Outro ponto bem importante, nós já temos hoje também nos filtros solares mais modernos, que nós chamamos de PPD, que é um ativo de proteção do DNA, tá? Então é bem importante também você indicar esse tipo de produto pra sua paciente. Além dele proteger não só a pele, mas ele também vai proteger o núcleo, o DNA das nossas células, ok? Perfeito. Então aí você vai levar essa sua paciente lá pro cadeirão e você vai entender ali, né? Fisicamente, vai fazer o exame clínico dela, vai limpar a pele, vai ver a textura, vai fazer o teste de elasticidade, ver se ela tem elastose, se não tem, né? Como estão essas condições gerais da pele dessa paciente. No passo número 2, nós vamos eleger qual é o fármaco que nós vamos utilizar pra essa paciente, né? Então já entendemos a condição da pele dela, a real condição da pele dela, agora nós precisamos eleger qual é o fármaco mais adequado que eu vou trabalhar com essa paciente. E aí pode vir a sua pergunta, né? Mas doutora, é skin booster? Skin booster é tudo igual, não é? Nananina não, não é tudo igual, tá? Então vamos entender isso daí? Temos que ver, gente, qual é então o ativo que eu vou utilizar, né? Adequado pra aquela disfunção, tá? Se é uma paciente que está apresentando somente desidratação severa naquela pele, se é uma paciente que já apresenta uma desvitalização nessa pele, se é uma paciente que está com déficit ali, né? De colágeno, eu já começo a ter rugas ali, quebra dérmica, eu começo a ter já um processo de elastose nessa pele. Então, diante do meu diagnóstico, da minha avaliação, nós vamos eleger qual é o fármaco adequado, ok? E aí, agora eu quero entrar aqui no mundo do skin booster, pra você que acha que skin booster é tudo igual. Então, vamos começar aqui? Eu vou começar te contando que existem dois tipos de skin booster diferentes. Um que nós chamamos de skin booster intracelular e o que nós chamamos de skin booster extracelular. Vamos entender cada um deles e conhecê-los? Vamos começar, então, pelo skin booster extracelular. Quando eu falo skin booster extracelular, eu estou falando de algo que vai me dar um benefício, que vai atuar no meu meio extracelular, ou seja, na minha camada dérmica, mas na região extracelular, fora da minha célula, tudo bem? Ok, e aí entra o seguinte, né? Vou falar de quê? De ácido hialurônico não reticulado, porque é exatamente este ativo que eu vou entregar ali de forma extracelular. Mas antes de eu explicar essa parte fisiológica, vamos entender de onde veio o skin booster? Como que ele foi criado? Qual é a história dele, né? Gente, o skin booster, ele, na verdade, ele é uma técnica francesa que foi desenvolvida, né? Por uma indústria de preenchedores, uma indústria francesa de preenchedores. E mediante a que ele foi desenvolvido? Qual foi a necessidade, né? Com a qual eles começaram essa pesquisa, esse estudo? Então, vamos lá. Essa empresa de preenchedores, ela começou a detectar que os preenchedores dela, quando aplicado nos pacientes, não estava tendo uma boa durabilidade. E os próprios profissionais que aplicavam, né? Esse tipo de preenchedor, eles começaram a se queixar disso. Olha, o preenchedor de vocês não está tendo tanta durabilidade. Em alguns duram bem, em outros não. E aí começou-se, né? A investigação clínica. E aí, o que foi detectado? Olha que interessante, tá? Quando eu faço a aplicação, vou até pegar aqui, olha. Quando eu faço a aplicação de um gel de ácido hialurônico reticulado, como esse daqui, tá? O que eu estou entregando aqui? Eu estou entregando um gel em uma determinada região. Vamos imaginar que eu vou aplicar aqui, no meu malar, tá? Então, aplico aqui no meu malar. O que vai acontecer? Esse gel aqui vai representar o que na minha pele? ácido hialurônico reticulado. Qual é a função dele? Reter moléculas de água. Ele vai atrair moléculas de água e vai reter essas moléculas de água aqui nessa região. Então, o gel introduzido aqui, gente, ele vai representar o quê? Um acúmulo de água, né? Um reservatório de água. Uma piscina d'água. Agora, imagine o seguinte cenário. Imagine que toda esta região aqui da minha pele, né? A região adjacente, esteja sedenta de água. Esteja extremamente desidratada. O que vai acontecer? Quando eu faço um preenchimento na região malar, ou em qualquer outra, a pele adjacente vai enxergar uma piscina d'água. E vai fazer o quê? Vai puxar, vai absorver esta água. E no momento que essa água é puxada, é retirada dessa piscina, que é o gel que está lá dentro, o que acontece? Eu vou ter a perda do meu efeito preenchedor. Estão entendendo, gente? Que interessante isso. E aí, essa pesquisa entregou esse diagnóstico. E aí, eles pensaram o seguinte. Bom, se está acontecendo isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer uma hidratação nesta pele toda, como um todo, porque essa pele estando extremamente hidratada, quando nós colocarmos o ácido hialurônico, aqui o gel, o que vai acontecer? Nada. Esse gel vai continuar ali por muito tempo, porque nenhuma outra região vai estar desidratada, então, não vai roubar a água desse gel. Olha que raciocínio super lógico, tá? E desta forma, foi desenvolvido o que nós chamamos de skin booster, que é o que? A entrega de ácido hialurônico não reticulado de forma global em toda a pele. A partir daí, começou-se a utilizar o skin booster que foi lançado. Então, tanto o produto quanto a técnica de aplicação, que foi dessa forma que foi criada, que foi lançada no mercado, ok? Então, aí os profissionais começaram a fazer o que? Começaram justamente, primeiro fazer a aplicação do skin booster, esse paciente ficava com uma pele extremamente hidratada, perfeito, e depois de algumas semanas recebia, então, o preenchimento. E aí sim, havia uma durabilidade compatível, né, com o esperado, tá? Então, foi dessa forma que foi criada aí, né, a técnica de skin booster. E é exatamente essa técnica de skin booster extracelular, que é o que? Ácido hialurônico não reticulado, ok? Bom, hoje no mercado brasileiro, nós vamos encontrar ele, né, em diferentes apresentações. Então, aqui, olha só, nós vamos encontrar ele exatamente numa seringa, muito parecida com o gel de preenchedor, porém, você vai notar que o gel do skin booster, ele é muito mais fluido do que um preenchedor. Por quê? Porque ele não tem cross-linking, ele não tem reticulação, ele é para uma entrega mais rápida de água, ele é para uma hidratação e não para um preenchimento, tá? Então, você vai encontrar nesse tipo aqui de seringa e aí você vai ter de várias marcas, tá? A gente tem da Restylane, a gente tem da Renova, a gente tem da Perfecta, inúmeras marcas no mercado, tudo bem? e você também vai ter ele, né, de laboratórios, tá? De laboratórios manipulados, então, a gente tem da Victalab, a gente tem da PHD, a gente tem da Biometil, entre outros, tudo bem? Então, você pode utilizar neste formato aqui. Utilizo diretamente na pressurizada, óbvio, claríssimo, da mesma forma que a gente faz com o preenchedor reticulado, a entrega diretamente com a pressurizada. Com a técnica de aplicação, né? Nós vamos fazer aqui, ó, micro entregas, né? Pequenas quantidades em várias funções aqui, em vários disparos em toda a face que nós queremos tratar de forma muito, muito confortável com a pressurizada, perfeito? Outra apresentação que você pode receber, né? É essa daqui em ampolas, tá? Esse daqui, gente, já é um ácido alurônico líquido, então você vai receber aqui, normalmente você vai comprar ele, né? De farmácia de manipulação, laboratório de manipulação. Na maioria dos casos vem em ampolas, ok? Qual é a diferença? Ele é líquido, o outro já é um gelzinho. No momento da aplicação, você vai notar que o gel, ele vai ficar como se fosse uma, um nódulozinho, como se fosse uma ervilhazinha que ele vai demorar ali até umas 24 horas pra ser absorvido, ok? Pode massagear, não tem problema. E é importante você entregar numa camada um pouquinho mais profunda. Esse daqui não, esse daqui, como ele é líquido, 100% líquido, você já vai ter, você pode fazer uma entrega dérmica superficial sem problema algum e você já vai ter uma absorção imediata dele, ok? Perfeito. Então, aqui, vimos, né, a diferença entre um e outro e como que você vai encontrá-los no mercado. Como usar? Qual é a conduta terapêutica? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as indicações e a conduta terapêutica deles. Bom, então entendemos aí quando eu falo de Skin Booster extracelular. Eu estou falando basicamente da entrega de ácido hialurônico não reticulado com o intuito de melhorar a minha hidratação. Tudo bem? Perfeito. Agora, vamos falar sobre o Skin Booster intracelular. Com o passar do tempo, né, gente, nós vamos sempre avançando nas pesquisas, nos estudos e tudo mais, né? E claro que não ia ser diferente com o Skin Booster. Resulta que atualmente nós temos vários outros produtos, vários fármacos, vários ativos que nós fazemos a entrega utilizando a mesma técnica do Skin Booster. E por isso que popularmente nós chamamos de Skin Booster. Mas, na verdade, nós não vamos utilizar o ácido hialurônico não reticulado. Ou, pelo menos, não usaremos somente o ácido hialurônico não reticulado. Mas, sim, nós vamos usar aí, né, uma mescla enriquecida. Na maioria das vezes, nós vamos utilizar um pool de aminoácidos e vitaminas além aí do ácido hialurônico não reticulado. E aí, eu estou falando do Skin Booster intracelular, que nós vamos ver em duas versões. Você vai ter aí acesso às versões que são produtos industrializados e a gente também tem a versão de produtos de laboratório manipulado. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, eu trouxe dois industrializados aqui para vocês verem. Olha só. Então, esse daqui, por exemplo, é um primeiro, olha, ele tem o nome comercial de Bio Booster, estão vendo? E ele aqui está me dizendo que ele é o quê? ácido hialurônico mais 50 ativos aqui. E se vocês forem ler aqui atrás, olha só, se vocês forem ler aqui atrás os ativos dele, olha aqui, quantidade, tá? Eu tenho aqui aminoácidos, que são o quê, né? Aminoácidos, vai ser aí, matéria-prima das nossas proteínas. Então, eu tenho aminoácidos, eu tenho vitaminas como ácido ascópico, vitamina C, eu tenho antioxidantes como coenzima Q10 e vários outros, inúmeros outros. Então, esse daqui, gente, vai ter 50 ativos além do ácido hialurônico, perfeito? Trouxe um outro aqui também, olha, do mercado, esse daqui já tem o nome de NCT Booster e esse daqui, ele vai contar, gente, também com ácido hialurônico e mais de 62 ativos aqui dentro também, tá? E entre eles, a gente tem também, né, aminoácidos, vitaminas, fatores de crescimento entre outros, ok? Então, normalmente, vocês vão receber, né, esse tipo de produto que pode vir assim em frasquinhos, tá? Já com a mescla pronta. Tem algumas que você vai receber assim em ampola, essas ampolas maiorzinhas, perfeito? Isso da parte industrializada. Agora, normalmente, você também pode pedir, né, em laboratórios de manipulação. E aí, costuma vir aqui com esse tipo de frasquinhos também, tá? E aí, você vai optar pelo laboratório da sua preferência. O que que é muito importante você entender, né? Quais são as funções, então, de um skin booster intracelular? Ora, ele vai ter ácido hialurônico, ok? Já entendemos, então, que o ácido hialurônico vai atuar na minha derme, aumentando a minha hidratação na região extracelular e todos os outros ativos serão ativos que vão beneficiar a minha célula, ou seja, a produção ali, né? Do meu fibroblasto, produção de colágeno e elastina que acontece na nossa fabriquinha maravilhosa que a gente tem que cuidar muito bem dela, né? Que é a nossa célula de fibroblasto, ok? Bom, entendido isso, vamos conhecer agora indicações, né? Quais são as indicações? Quando, doutora, que eu devo indicar o skin booster tradicional, à base de ácido hialurônico somente ou quando eu devo trabalhar com o intracelular, o que nós chamamos normalmente no mercado, né? De NCT, tá? E aí vai depender de qual marca, qual laboratório que você preferir aí, da sua preferência pra que você utilize. Então, quando nós falamos, né? De indicações, tá? Vamos lá. O extracelular, o skin booster tradicional, à base de ácido hialurônico, eu indico e recomendo o uso dele quando você precisa hidratar a pele. e na maioria das vezes uma pele jovem. O que é uma pele jovem? Até 30 anos é uma pele mais jovem. E essa pele, uma pele que provavelmente, que não deveria pelo menos ter um envelhecimento precoce, um fotoenvelhecimento, né? Nesta pele, ok? E aí você poderia usar como o quê? Como um tratamento, como uma prevenção, ou até mesmo como um preparo para um preenchimento, ok? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai fazer, né, um preenchimento de lábios e você nota que aquela pele está um pouquinho desidratada. Então, você já lembra lá daquela historinha da piscina d'água, né? O que que você vai fazer? Vamos realizar um skin booster antes. Então, você pode fazer na face toda do seu paciente ou então, você pode fazer só na região bucal, tá? Da paciente entregando, fazendo entrega aqui em toda a região, né? Das linhas peribucais e dessa forma você hidrata toda esta região. E aí sim, você faz o procedimento de preenchimento de lábios, por exemplo. Então, você vai notar como você vai aumentar a durabilidade aí deste preenchimento de lábios, ok? Isso é como preparo da pele. se você for utilizar, por exemplo, né? Como um tratamento. Posso utilizar como tratamento? Claro que pode. Hidratação é o que mais todo mundo precisa, o que mais todo mundo quer. Ah, mas a pele dela não é uma pele desidratada, por exemplo, é uma noiva que vai se casar daqui a três meses, daqui a quatro meses. Posso fazer? Não só pode como deve, porque além de você ter aí um procedimento extremamente coringa, você vai ter um tratamento de prevenção. Essa paciente ela vai aumentar a hidratação da pele dela, aumentar a imunidade, vai ficar com uma pele mais brilhante, mais luminosa, né? E lembrando que sempre quando a gente aumenta a retenção de água, o que que acontece? A gente dá uma esticadinha, né? Então, possíveis linhas que venham ter, possíveis craquelezinhos, né? que possam vir a ter ali, até pra uma maquiagem, algo assim, já vai ser prevenido ou então tratado, ok? Então, aí já dei os dois exemplos que você pode fazer como preparo e como tratamento de pele, tudo bem? Outra forma também de você utilizar, né? Vou falar mais na frente. Segura aí, segura aí, que essa daí eu vou falar na conduta terapêutica, essa daí eu vou falar na conduta terapêutica. vou ensinar vocês a ressuscitarem aí um preenchimento, tá? Bom, quando eu falo das indicações do intracelular, né? Do NCT, quais são as indicações? Eu gosto e recomendo que vocês utilizem pele madura. Uma pele acima de 35 anos já é uma pele madura, né? 35, 40, 45 e por aí vai. Então, é uma pele onde eu já tenho um déficit de quê? De produção de colágeno, muito provavelmente eu já tenho linhas de expressões, né? Algumas eu já posso ter aí quebra dérmica instalada, eu posso ter em algumas peles, dependendo da idade já aí, né? Um pouco de elastose, enfim, tudo que eu preciso o quê? Rejuvenescer a minha pele e melhorar a performance de produção do meu fibroblasto. E aí sim eu vou fazer a entrega do NCT nesta pele. lembrando que o NCT, como vocês viram, também possui o quê, gente? Ácido hialurônico, não é? Além dos outros ativos, além de mais de 50 e poucos ativos, 60 e poucos ativos, dependendo da marca, você tem como base ácido hialurônico. Então, você vai estar entregando a hidratação, mas todos os aminoácidos, que são matéria prima das proteínas que nós precisamos, mais as vitaminas, ok? Antioxidantes, fatores de crescimento e outros eutróficos aí que podem existir dentro da formulação que você escolher, de que você eleger, tá? Então, é muito interessante para esse tipo de pele. Então, entenderam aí a grande diferença? Posso usar ele como preparação desta pele? Eu recomendo que você utilize o NCT para preparação de bioestimulador de colágio. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai fazer aí, né, um tratamento de bioestimulação de colágio na sua paciente. Você vai fazer lá uma hidroxapatita de cálcio, por exemplo, mas você nota que essa pele é uma pele que tá desvitalizada, que tá desidratada, que ela tá precisando de vitaminas. Então, o que você vai fazer? você vai entregar primeiro um NCT pra ela, essa pele vai reviver, você vai entregar ali, né, uma potência, você vai vitaminar essas células e aí sim você faz o procedimento de bioestimulador de colágio à base de biopolímeros. Por quê? Entenda isso que é muito importante. Quando eu injeto uma hidroxapatita de cálcio, por exemplo, que é um biopolímero, ele vai entrar na minha camada subcutânea, vai gerar um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai estimular a produção de colágeno dentro do meu fibroblasto. Tudo bem? Ok. Se eu tenho ali um fibroblasto que já está, né, cansadinho, que já não está numa performance muito boa, que já está entrando numa senescência celular e eu entrego ali pra ele matéria-prima através da aplicação aí, né, de uma substância intracelular que vai entregar aminoácidos, que vai entregar vitaminas, que vai entregar antioxidantes. Imagina que maravilha! Eu estou ajudando a minha fabriquinha a produzir mais colágeno neste momento que ela está sendo estimulada pelo processo inflamatório. Estão entendendo isso? Que é raciocínio muito interessante, né, da fisiologia. E aí, quando você compreende toda essa fisiologia e compreende como cada fármaco funciona, pronto, gente, você sabe onde colocar, quando colocar e o porquê você está colocando aquele produto na conduta do seu paciente. Ok? Bom, vamos então aqui para a conduta terapêutica, né? Como que eu vou aplicar isso daí? Qual é o intervalo? Quantas sessões? Então, quando a gente fala de skin booster extracelular, que é o ácido hialurônico não reticulado, você pode fazer de uma a três sessões. O que que vai diferenciar, né? Quanto mais, obviamente, melhor. Mas vamos imaginar que você vai fazer um preenchimento e você só quer fazer um preparo. Então, uma sessão, ok? Depois de 15 dias, você já pode fazer o preenchimento. Essa pele vai estar hidratada e preparada para receber o gel. Tudo bem? Não, doutor, essa paciente não vai fazer esse procedimento, ela quer fazer um tratamento que realmente vai melhorar a qualidade de pele dela, hidratação, imunidade. Ótimo, então você vai fazer três sessões. Quais os intervalos? Se você utilizar esse tipo aqui, de skin booster, que vem na seringa com o gelzinho mais grosso, tá? Você vai fazer um a cada 30 dias, tudo bem? Se você utilizar este outro aqui, que é líquido, que é bem mais levinho, você pode fazer um a cada 15 dias. Combinado? Ok. Quando nós falamos do intracelular, qual é a conduta correta? Aí sim nós estamos falando do NCT, né? Que já é uma mescla bem mais robusta, uma mescla onde eu vou ter uma entrega muito maior de ativos, aí sim eu recomendo que você faça um tratamento de três sessões com intervalos de 30 dias. Então você terá um rejuvenescimento global, uma performance muito mais satisfatória daquela pele. Combinado? E agora deixei pro final aqui aquela dica que eu ia dar lá, né? Que é a nossa, que é a minha, a minha cerejinha do bolo, tá? Então vamos lá. Quer aprender a ressuscitar um preenchedor? Muitas vezes você pode estar passando por isso. Um preenchimento que você fez, por exemplo, um suco nasogeniano e a sua paciente depois de 60 dias, 70 dias, ela vai falar com você, mas doutora, você fez, ficou lindo, você falou que ia durar alguns meses, mas não tem mais nada. E aí muitas vezes você se desespera e fala, então vem aqui, vou ter que fazer de novo e vou tomar um prejuízo porque eu vou aplicar, não vou poder cobrar, enfim, não. Você vai chamar a sua paciente e você vai fazer um skin booster nela, porque pode ser que você ainda não tinha assistido esse episódio aqui e não tinha preparado a pele dela. Mesmo assim, você vai fazer a aplicação de um skin booster global e exatamente no mesmo local onde você fez o preenchimento. você vai ver como é que você vai ressuscitar esse gel reticulado que está lá. Por quê? Porque você está entregando água para ele. E claro, toda a recomendação de ingestão de água que é muito, muito importante para o seu paciente. Ok? Bom, então, nesse episódio aqui de hoje você aprendeu mais esse segredo aí do skin booster que muita gente não sabe, muita gente achava ou acha que skin booster é tudo igual, que as indicações são as mesmas, que eu posso aplicar o mesmo produto em qualquer tipo de pele e também não sabe quando aplicar e como aplicar. Então, nesse episódio aqui você aprendeu tudo isso para quê? Para potencializar ainda mais o seu tratamento, fidelizar o seu paciente e aumentar o seu faturamento e dessa forma se aproximar cada vez mais aí do seu sucesso. Ok? Esse aqui foi o nosso podcast pressurizada. Um grande beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!